Eu aplico um papel branco, que é pra deixar esse fundo todo clarinho. Removo o excesso e dobro essas partes aí. No passo seguinte, utilizando papel de seda, que eu vou amassar bem e depois abrir delicadamente, porque a intenção aí é deixar o papel bem amassado lá na bandeja. Agora é só espalhar bem a cola branca e grudar o papel vermelho por cima, apertando em todo o espaço aí do MDF. Essas bordas aí, vamos aplicar cola branca e dobrar, removendo o excesso de papel vermelho, que é pra ficar com acabamento bem bonito aí na parte inferior. Depois é só cortar mais um pedaço de papel e preencher essa parte central. Se precisar, coloca um pouquinho de cola branca aí nas pontas pra afirmar bem. Agora, com a tampinha de tinta spray, que eu vou pintar com a cor dourado, e vou colocar gesso na parte interna pra dar peso à nossa bandeja, eu vou aplicar a cola instantânea e vou grudar. Essas tampinhas serão os pezinhos da bandeja. E para as alças, eu vou utilizar puxador de gaveta, que eu também apliquei a tinta spray na cor dourado, e vou utilizar a cola instantânea pra afirmar bem. E olha que charme que ficou! Você pode utilizar em casa, no escritório, pode vender, pode presentear. Essas bandejas são excelentes para decorar a sua casa, também o cantinho do café lá na empresa. Você pode fazer decoração de festas e também vender. Essa dica é com MDF, mas pode também fazer com papelão e com outros materiais, que vai ficar um charme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí